SOS Forças Armadas SOS Forças Armadas E quando a gente tenta se manifestar, nós somos chamados de antidemocráticos, nós somos chamados de extremistas. Por isso que nós estamos aqui, nos sentindo censurados e brigando, porque as nossas eleições não foram legítimas. Não foram legítimas. Existem suspeitas de fraudes que precisam ser investigadas. Música Eu acho que eles vão se cansar. E acho que eles, dessa massa toda, na verdade você tem alguns radicais e muita gente que foi embalada na grana, no medo, nas mentiras. E que isso vai se dissolver. Música 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 Música